Bom pessoal, esse vídeo para quem está querendo saber se pode cadastrar o Pix em mais de um banco. O Pix foi desenvolvido pelo Banco Central e a maioria dos bancos, ou quase todos os bancos, eles fizeram adesão. E para você usufruir, você tem que cadastrar a chave Pix. E se você quer saber se você pode cadastrar a chave Pix em mais de um banco, você pode. Agora o que acontece? Você não pode cadastrar a mesma chave Pix para bancos diferentes. Por exemplo, você tem a opção de usar seu CPF, e-mail, celular ou criar uma chave aleatória. Se, por exemplo, você cadastrou aqui no Banco do Brasil o seu CPF e você também tem conta no Bradesco, você não vai poder cadastrar seu CPF no Bradesco, tá? Porque o CPF, no caso, ele vai funcionar apenas como chave Pix aí do Banco do Brasil, já que você já fez esse cadastro anterior. Então, como você pode ter cinco chaves, vamos supor aí que você tenha conta tanto no Banco do Brasil, Bradesco, na Caixa, no Itaú também, e também no Banco Inter, por exemplo. Então, você pode cadastrar, por exemplo, o CPF aí no Banco do Brasil, você pode cadastrar um e-mail no Bradesco, você pode cadastrar o celular na Caixa, você pode gerar uma chave aleatória aí no Itaú, tá bom? Ou você pode simplesmente dizer assim, ah, eu quero cadastrar todas as cinco chaves Pix no Banco do Brasil, eu quero cadastrar cinco chaves Pix aqui no Banco do Brasil, então eu vou usar meu CPF, esse e-mail e tal. Então, você não vai poder utilizar esses mesmos dados aí que você usou no Banco do Brasil no outro banco, tá? E aí eu vou dar pra vocês aqui a resposta do Banco Inter, eles mesmos já fazem aqui. Se eu tenho mais de uma conta, posso incluir todas as contas? E como eu falei pra vocês, sim, você pode, tá? Mas você vai ter que usar aí chaves diferentes pra vincular aí as diferentes contas, eles dão o exemplo aí. Usar o número do telefone celular vinculado à conta corrente de um banco, usar o CPF aí a outra conta de outro banco, por exemplo, a conta poupança de outro banco, usar o e-mail vinculado à conta de pagamento de outra instituição, tá? Mas não é possível aí você vincular a mesma chave pra bancos diferentes, pra mais de uma conta, tá bom? Então é isso aí, se você queria saber se pode cadastrar o PIX em mais de um banco, a resposta é sim, espero ter ajudado. Se lhe ajudei, não se esquece, se inscreve no canal.